Eu passei um remédio, cara. Que remédio? Minoxidil. Não sei se pode falar o nome. Pode. Minoxidil? Minoxidil. Pra nascer barba? É, eu só tinha aqui, ó. E um bigodinho enfaiado. E funcionou? Aí deu isso aqui, ó. Deu uma melhorada. Ô, mano. Então tu tomou barbudo, bicho. Melhorou, você acredita? Lua Santana que me falou. É? Passou... Eu nem sei, não reparei muito. Três anos atrás, 2016, cara. É, eu acho que eu tava no mesmo peso, eu acho. Não, vocês tão muito igual. Eu que tô mais velho e acabado. Na verdade, eu tava menos barbudo, eu acho. Eu tava, agora eu tô mais barbudo. Mas já tava cultivando desde a época, né? É, na verdade, a gente já vem passando, né? Um adubo, um minoxidil, um como é que chama a coisinha lá? Shampoo. Shampoo. Sabonete. Sabonete. Fala, galera. Bom dia. Vim trazer uma dica pra vocês hoje, que é o menoxidil turbinado. É, eu tô usando... Vamos completar dois meses aí. É... Eu tinha a barba bem rala, bem falha, né? O produto, ele tá preenchendo muito bem a minha barba, né? Meia do bigode aqui, eu não tinha nada. Queixo aqui, ó. Não tinha nada, zero. Começou a sair pílula aqui também, tá preenchendo todas as minhas falhas. Então, tô muito feliz com o produto. Tem quase dois meses aí que eu tô utilizando. Então, parabéns aí. Super indico pra vocês. Aí, pra quem não sabe, antes a minha barba era bem falhada e bem rala. E o que aconteceu? Antes, quando eu tirar uma foto que eu ia postar, eu tinha que abrir ela no Photoshop, editar. Aí eu tinha que dar uma preenchida nela. E isso daí me incomodava bastante, né? Aí o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar produtos sobre isso, vi um monte de vídeo. E a maioria das pessoas indicavam o MCD turbinado de 15%. Existe um modelo tradicional que é 100%, mas esse daqui é três vezes mais rápido e mais forte do que o modelo tradicional. Ó, e uma das melhores partes é que o tratamento é muito rápido e muito fácil. Todo dia de manhã, tu toma banho, tu passa o produto, deixa ele agir, né? E aí tu faz isso todo dia. Ele serve tanto pra quem tem a barba falhada e rala, como também quem não tem barba. Pra facilitar a vida de quem se interessou, eu vou deixar o link do site deles aqui. Lá no site tem explicando tudo e eles também tem várias opções. Eu comprei aquela opção ali que vem com 5. Pra mim ela foi ideal porque já é o tratamento completo, mas eles também tem outras opções. Tem uma opção até que só vem com 1 só, pra quem tá sem grana agora e não tá com muita grana pra investir. Aqui a última informação que eu já me esquecendo. No site deles eles tem várias opções de pagamento. Tem crédito, Pix, boleto. É super fácil de comprar e o frete deles e a entrega foi muito rápido. Então é isso, vou deixar o link aqui pra quem se interessar. E aí galerinha, gente, me chamo Brian, sou o Gaguinho do Instagram, né? Se você conhece bem, se você não conhece também, não tá perdendo nada não, viu? Galera, é o seguinte, gente, eu tô aqui pra falar aqui sobre o produto que me salvou. Porque eu não tinha porra nenhuma de barba, cara limpa, já sou feio, sem barba. E aí foi quando eu pesquisei sobre o Mancidil terminado de 15%. Eu sabia que tinha uns de 5% e falei, não. De 5% já resolveria. Uns de 15, meu Deus, 3 vezes mais. Então assim, gente, eu comecei a usar, eu não tinha nada barba. Eu só tinha esse cavanhaque aqui. Eu falei, rapaz, eu vou testar. Eu testei, deu certo. Não só como deu certo em mim, como deu certo em milhares de pessoas. Então, se você não tem barba, tem essa sua cara de tabaco aí, compra esse produto porque vai te salvar, viu? E aí galera, eu já cheio hoje, mas tô aqui pra dar uma dica importante pra vocês. E como vocês acompanharam recentemente, eu te retirei a barba um tempo atrás. E ela cresceu muito, mas muito, mas muito rápido mesmo, ó. Cadê a falha? Cadê a falha? Não tem falha, sabe por quê? Sabe por quê? Vou contar agora. A dica é que eu uso o Manxidil terminado 15%. Isso mesmo, galera, 15%. Ele age 3 vezes mais do que os Manxidils comuns aí. Então ele me auxiliou bastante no preenchimento das falhas, eu tinha algumas falhas. Cobriu totalmente, porque 15%, ou seja, ele é 3 vezes mais forte do que os Manxidils comuns. E olha o resultado, galera, eu adorei. Então galera, esse produto eu confio. Essa empresa tá muito tempo no mercado, tem muitos clientes e tem um pagamento facilitado. Com boleto, pix, cartão de crédito. Só você escolher. Então bora se livrar das falhas. O Insta dele está aqui, o site também. Bora lá, galera. Vocês que sempre me perguntam o que eu utilizo na minha barba para deixar ela sempre preenchida e sempre certinha, eu utilizo o Manxidil terminado 15%. Com ele, ele me auxilia no crescimento dela e sempre preenche aqueles espaços que sempre ficam em volta da barba. Então, resolvi os meus problemas com ele. E a empresa tem mais de 7 anos no mercado, mais de 30 mil clientes e o site é 100% seguro. A forma de pagamento são várias possibilidades para você, como pix, boletos, cartão de crédito, da forma que você mais preferir. Sem contar também que o envio é imediato. A partir do momento que você compra, você já recebe o código de rastreio para você já ficar acompanhando a sua compra. Então corre, acessa o link e já garante o seu Manxidil turbinado 15%. Boa noite, tudo bem? Passando para falar novamente da Manxidil. Para você que está procurando uma barba sem falhas, toda cheia, o produto da Manxidil tem 15% no fator, o comum é 5% e eles têm vários kits para poder chegar ao seu objetivo. Dá uma olhada no site e na página deles. Dá uma olhada no site e na página deles. Dá uma olhada no site e na página deles. Dá uma olhada no site sem falhas, fazer moyen. Dá uma olhada no site e na página deles. Obrigado.